Salve, salve galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Descomentando, trazendo para vocês a resenha e análise do novo trabalho de inéditas do Skid Row, The Gangs Are Weary. Se inscreva no canal, dê um like para fortalecer o vídeo, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos. Todas as quintas às 19 horas tem vídeo novo aqui no canal, o canal Vlog Rock chegou aos 30 mil inscritos e só temos a agradecer por esta nova conquista. Chegamos ao ano de 2022 e quem diria que o Skid Row, banda lembrada pelo sucesso no final da década de 80 e início dos anos 90 com Sebastian Bach nos vocais. Sim, meus amigos, o Skid Row estourou nas paradas de sucesso em seus dois primeiros álbuns, que são lembrados, cultuados e celebrados até os dias de hoje. Principalmente por Sebastian Bach, que desde sua saída do Skid Row em 96, segue em carreira solo, sempre lembrado e sempre celebrando o seu legado no Skid Row. Porém, os membros remanescentes do Skid Row sempre seguiram em frente, porém com outros vocalistas. Eles nunca conseguiram fazer as pazes com Sebastian Bach. Aliás, Sebastian Bach sempre quis fazer as pazes e até mesmo se reunir com o Skid Row, mas isso nunca aconteceu. O convite foi forte em 2016, quando Axl Rose, que fez as pazes com o Slash e anunciou uma turnê com a formação clássica do Guns N' Roses. E Axl Rose queria que o Skid Row se reunisse com Sebastian Bach e abrisse os shows do Guns N' Roses. O Skid Row preferiu seguir com outro vocalista. Porém, como todo mundo sabe, o Skid Row conseguiu fama, glamour, poder e todo aquele estouro e sucesso lembrado e cultuado até hoje, apenas com Sebastian Bach nos vocais. Porém, em 2022, o Skid Row nos surpreende. O Skid Row anuncia a entrada de Eric Grohl, ele que fez parte da banda Hit, banda sueca de hard rock, e ele que havia deixado o Hit lá em 2020, alegando que o mesmo seguiria produzindo novas bandas. Mas quis o destino que isso não acontecesse, pois assim que ele anunciou sua saída do Hit, Eric Grohl, que iniciou a carreira em 2009, vem sendo o America Idols, aqueles programas de calouros de seu país. Sim, ele foi um dos vencedores, e chegou a lançar dois discos solos, um deles de cover. Inclusive, nesse primeiro disco de covers de 2009, a faixa de encerramento é um cover do Skid Row. Nem o próprio Eric sabia que um dia ele se tornaria o vocalista da banda. E o anúncio não foi só para assumir os vocais, e sim para iniciar uma turnê, para ser banda suporte do Scorpions, que vem divulgando o seu novo álbum de estúdio. E mais, um álbum inédito. Podemos dizer que o Skid Row está renascendo hoje com esse novo disco, pois sem sombra de dúvida, este é o melhor álbum que o Skid Row lançou desde a saída de Sebastian Bach. E com todo o sucesso conquistado no Reach, sem sombra de dúvida, os fãs de hard rock vão dar aquela atenção que o Skid Row merece. E para a alegria dos fãs, o Skid Row virá ao Brasil. Eles vão participar do Summer Breeze Festival, que vai ocorrer em São Paulo, em abril de 2023. As gravações deste trabalho ocorreram em Nashville, Estados Unidos. E a produção deste excelente álbum ficou a cargo de Nick, conhecido por ter trabalhado com bandas como Rush, Alice in Chance for Fighters, Evanescence, e entre outros. E a banda lançou como primeiro single a faixa título do álbum, que vale a pena ouvir. E o segundo single, também muito interessante, é a faixa Time Bomb. O disco é curto, rápido e direto, 40 minutos. O que você pode esperar é um resgate da sonoridade dos primeiros álbuns. Claro que não vai ter aquela balada marcante, mas temos excelentes faixas. O disco abre com Hell All Right Waiter, que já mostra todo o poder da banda. O disco segue com The Gangs Aware, primeiro single, faixa título, música animadíssima. Not Dead Waiter, a terceira faixa. Time Bomb, a quarta faixa. Pra mim, uma das melhores do disco. É aquela música que vai funcionar muito bem ao vivo. E o disco segue com Ressurrected. Surrepted. Nowherefest. The Lights Come. Tear in Tao. October Song. E o Words on Fire. Essas são todas as 10 faixas de The Gangs Aware. E claro, o Eric Grohl está muito feliz. Ele só tem a agradecer. E sem sobra de dúvida, um salto na carreira. Ele que começou sendo campeão de um reality de música. Acabou iniciando uma carreira solo. Acabou indo para uma banda chamada Rich. Substituindo o vocalista original. De repente, é diagnosticado com leucemia. Passa por todo um tratamento durante a pandemia. Consegue a cura. E a sua recompensa foi assumir um dos maiores nomes do hard rock mundial. Whisky de Roll. E vocês, o que acharam do novo disco do Skid Row? Para mim, é um disco nota 10. Um dos melhores lançamentos de 2022. E os vídeos que já estão na internet. Mostra que o Eric Grohl consegue executar muito bem ao vivo. os principais hits e clássicos do Skid Row. Utilize os comentários aqui embaixo. Deixe a sua opinião e as suas impressões com relação ao novo disco do Skid Row. O canal Vlog Rock chegou aos 30 mil inscritos. E a gente só tem a agradecer a todos vocês. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Obrigado. Até a próxima. Valeu! Tchau. 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 Tchau.